Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Então pessoal, hoje a receita é uma mousse de maracujá para o dia dos namorados. Uh, delícia, né? Então vamos aos ingredientes. Para a nossa mousse vamos usar um creme de leite com soro, aí eu vou usar uma caixinha, ou pode ser uma latinha de leite condensado, surpreendo o seu amor com essa mousse maravilhosa, gente. Aí, aqui ó, eu peguei uma gelatina, eu peguei a de maracujá, pode ser uma, se você tiver em color, pode ser também. Aí eu dissolvi ela em... Se você não quiser dissolver, não precisa, tá? Mas aí eu coloquei aqui em mais ou menos umas cinco colheres de de água e eu dissolvi ela, que é água morna. Mas daria para ter batido tudo junto sem ter feito esse passo aqui. Aí eu vou colocar aqui 100 ml de suco de maracujá. E para a cobertura nós vamos usar dois maracujá, só a polpa dele. E umas quatro colheres de açúcar. Agora aqui eu vou... Vamos liquidificar aqui. Aí agora eu peguei aqui uma... Aí você pega a forma que você tiver, né? Eu tenho essa aqui de silicone, eu vou usar esta. Mas se tiver de alumínio, pode ser sem problemas. Aí você... Você dá uma untada, assim, com um pouquinho de... Pode ser óleo. Aí eu tenho esse preto, eu vou passar aqui. E como é de silicone, eu vou usar um prato embaixo. Aí vamos despejar aqui a... A nossa mousse. Agora ela vai para a geladeira até ela firmar, mais ou menos umas três horas. Aí depois voltaremos para fazer a cobertura dela. Ok? Então, pessoal, a nossa mousse aqui já ficou firme. Agora vamos desenformá-la. Tcharam! Um, dois e... Três e... E foi! Ai! Vamos ver... Olha só, ela conseguiu sair, ó. Só que ela ficou um pouquinho torta aqui, ó. Deixa eu tentar ajeitar. Tá? Tá? Aí eu vou... Eu vou colocar assim mesmo. Porque vai que eu mexo aqui e desmato tudo, né? Ó, ficou lindinha, né? Agora... É como a forma, ela é... A forma de silicone, ela é molenguinha. Na hora que eu virei, não... Não ficou certinho aqui, né? Retinho. Mas não tem problema. Agora aqueles dois maracujás eu coloquei aqui, com as quatro colheres de açúcar. Se você gostar com menos açúcar, você põe menos. Aí, ó. Aí, joga assim por cima. Gente, que aroma! Maravilhoso! Vocês sabiam que o maracujá é a fruta da paixão? Então... Agora, para os dias dos namorados, olha... Coisa mais linda, olha... Linda e saborosa. Dá até dó de cortar, né? Então, bora... Mas eu vou provar um pedacinho... Pra ver como que ficou. Ó, a textura bem fofinha, cheia de furinhos. Agora vamos lá. Nossa! Ela fica assim, airada. Muito bom mesmo. Gente, aquele suquinho que eu coloquei, o suquinho natural do maracujá, deu toda a diferença aqui no sabor. Que eu já tinha feito, feito a mousse, só com a gelatina, o creme de leite, com o leite condensado, mas eu não tinha colocado o suco. Mas com o suco, gente, tem todo o valor. Nossa, maravilhosa mesmo. Nossa! Façam aí, que ainda dá tempo. Surpreenda o seu amor com essa mousse maravilhosa, gente. Ó, hoje eu vou ficando por aqui. Obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Um grande beijo. E se você gostou, deixe seu joinha, né, e se inscreva no canal, toque o sininho. E tamo junto, pessoal. Um dia de cada vez. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Bye! Bye!